Depois da estreia de correr na última partida, o técnico Celso Rotti poderá contar com outro reforço. O lateral direito Coelho que se juntou à delegação atleticana em Atibaia, no interior paulista. Visando a partida contra o Santo André no próximo domingo, o grupo treinou na tarde de hoje e ainda realiza atividades neste sábado pela manhã. A venda antecipada de ingressos para o jogo entre Atlético e Atlético Paranaense pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro terá início nesta terça-feira, às 9 horas da manhã. A partida será disputada às 4 horas da tarde do próximo dia 13 no Mineirão. Acesse o site oficial do Atlético e confira os pontos de venda. No dia 3 de setembro de 1969, Atlético e Seleção Brasileira se enfrentaram. A partida que completou 40 anos ontem foi vencida pelo Alvinegro por 2 a 1. Acesse agora a matéria na TV Galo e reveja os gols desse confronto que marcou época para a massa atleticana. Para mais informações, acesse atletico.com.br e acompanhe a TV Galo também pelo Twitter. Eu sou Júlia Neves com as notícias do Atlético nesta sexta-feira, dia 4 de setembro, em um minuto.